e fala seus cueca vazia tudo bom com vocês tudo bem com vocês igual no avião de músicas estão bom não falar hoje sobre o canivete que eu achei muito diferente não sei se você pesquisar por esse 06 ex 402 você vai chegar nele não fiz essa pesquisa antes para quem gosta das latinhas do edc andar com uma latinha magnum by booker já é legal né então a galera da latinha aí vai ter dupla utilidade tirei do plástico aqui porque aqui tem uma sílica zinha né panfletim padrão especificando garantia e tudo mais sílica e aqui tá criança olha como que ela vem acondicionada a gente tem que mostrar tudo né não é o meu estilo ok eu não me sentiria confortável para portar um desses porque para mim isso aqui é para defesa pessoal ninguém vai andar com isso aqui para abrir caixa e eu no momento de crise precisando usar uma ferramenta você pode ter certeza que eu ia me embolar para abrir isso aqui então assim o cara que sabe tem todo um efeito psicológico né quando você balança esse negócio aqui você abre ele tem todo um psicológico o acabamento eu gostei muito principalmente pelo custo-benefício é uma peça muito barata pelo que ela entrega o aço você vê que é um aço muito bom vale afirmar novamente que nós estamos falando tem um negócio assim aqui é assim gente é online on the fly como se fosse uma live então assim o tamanho de lâmina pelo amor de dadá isso aqui é uma coisa que a gente tem que olhar porque por exemplo se você for de minas eu não olhei não tá eu gosto de ver junto com vocês minas deixa eu ver aqui minas tem uma legislação que você não pode ter 10 de área de corte então aqui gente de área de corte tem 9.4 e tá em cima não se ainda tinha mais meio centímetro de lâmina mas volto afirmar é uma uma peça específica que eu vejo né para defesa pessoal tem uma construção muito boa então assim se eu tô num momento de crise para abrir esse negócio aqui certamente eu ia passar vergonha tá só sei o basicão assim mesmo para para dar estocada ó no gritinho eu me saio bem né viu ó tá dá para usar dá mas eu num momento de crise no momento que a barata voa mesmo sabe aquele assim a barata tá lá no cantinho do banheiro todo mundo é macho eu quero ver macho na hora que a barata voa então assim ah você andaria com um desse para defesa não porque não me sinto habilitado gabaritado a operar um equipamento desse num momento de crise porque aqui igual eu tô aqui só de cueca e meia né de boa dentro de casa é uma coisa mas na hora que você tá na rua que o bicho pega mesmo é outra coisa eu vi inclusive um vídeo do machado facas agora uma live num vídeozinho que ele fez no instagram dele vocês quiserem ela até salva lá você pode ver é a questão de se você vai usar algo para defesa pessoal você tem que se antecipar então você teria que estar com ele na mão já porque se você for dá uma de bruce lee você vai andar com ele assim no bolso pra sacar o mindinho aqui dá o gritinho do bruce lee pra depois abrir meu amigo já rodou se o cara tiver mal intencionado para cima de você quando você conseguir chegar com isso aqui na mão já foi já entrou para a estatística esse aqui não tem muito o que se falar é uma peça para defesa pessoal então o edc só para defesa mesmo mas também é muito leve 125 gramas pela sim leve pela envergadura né é um cara que passa minha mão minha mão tamanho médio não tem mãozão não mãozão de macho alfa não mas assim ó destrava bem eu não sei operar então passo vergonha mesmo mas tá aí pra quem quiser uma latinha e um canivete borboleta indico demais tá como diriam as instagramers super indico ó excelente pelo menos ninguém pode falar do acabamento tá isso aqui pra mim foi insuperável é isso aí espero que vocês tenham gostado tenha aprendido um pouco sobre a postura no ataque né eu porque tô de cueca e meia só senão eu ia mostrar pra vocês a malevolência do gingado aqui na hora de dar o gritinho do bruxo lerói mas não deu pra ser dessa vez não beleza então se você não é inscrito pode se inscrever porque o procedimento é indolor né é gratuito deixa de ser ruim deixa de ser angul perdido e clica no inscrever aí no sininho pra poder chegar o vídeo em você muito obrigado por ter me aguentado até esse momento né desculpa as bolas fora beleza e é isso aí um bom banho